Boa noite, o Canção Nova Notícias está começando e estes são os destaques desta edição. O Papa diz que para sair melhor da crise atual, cada pessoa é chamada a assumir sua parte de responsabilidade. Vacina de farmacêutica americana para combater coronavírus entra em fase final de testes. Impactos da pandemia na saúde mental faz o governo federal elevar gastos com medicamentos antidepressivos. IBGE indica que pandemia elevou o desemprego no Brasil em mais de 27%. Alterações no Código de Trânsito são aprovadas e carteira de motorista passa a ter 10 anos de validade. Evento online discute alternativas para incrementar turismo religioso em São Paulo. E Posto de Saúde Padre Pio completa 24 anos de atendimento gratuito à população. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre a colaboração da doutrina social da igreja neste tempo de pandemia. O Santo Padre ressaltou a necessidade da colaboração efetiva dos diversos setores da sociedade. O Santo Padre ressaltou a necessidade. O Santo Padre ressaltou a necessidade. O Santo Padre ressaltou a necessidade. O Santo Padre ressaltou a necessidade.